Fala aí família, que se faz o que não paga que o senhor te abençoe mais uma vez é uma quinta-feira abençoada pra gente, que a gente vem aqui falar de Gesso 3D a gente vem aqui, né, falar que deixa eu ligar minha lumináriazinha aqui que bonitinho gente, deixa eu compartilhar algo com vocês diferente, né, do que a gente sempre fala aqui é canal de vencedor quando a gente vem aqui e fala isso pra vocês porque eu acredito nessa proposta, tá mas eu quero compartilhar algo com vocês bem melhor do que isso eu quero dizer algo pra vocês, né, a gente tem observado bastante seguidores nossos, inclusive alguns profissionais mas eu quero te deixar algo maravilhoso, né, que é o seguinte não importa qual é a ferramenta que você tem na sua mão, mas sempre você faça o melhor não importa se sua casa é uma casinha de tijolo, você é muito humilde, mantenha a sua casa bonita Flávio, o que que é isso? como é que você tá me dizendo que minha casinha é no tijolo no chão de barro é, você, eu consigo manter ela bonita, sim você consegue ela manter bonita, sabe por quê? o capricho que você vai ter e esse capricho ele vai de várias maneiras na sua vida ele vai desde quando você vai receber uma visita na sua casa e você fala assim é, não tem coisa boa pra gastar na minha casa mas eu vou fazer uma carne moída bem temperadinha, né ou um omelete então o que eu quero te chamar a atenção faça sempre o melhor eu prego isso eu ganho inimigo por isso é, por quê? quando eu chego aqui e falo pra você que você comprou o gesso você pode fazer da maneira correta né, não fazer lambança é, algumas pessoas entendem mal inclusive alguns profissionais é, quando eu falo pra você que você pode fazer um efeito madeira bonito já que você comprou material é, algumas pessoas me levam a mal então eu não tô te falando de ferramentas porque você pode usar é, argumento pra mim tipo assim, eu não tenho pulverizador é, faça no pincel mas faça o melhor capricha se você sabe que você vai perder mais tempo ali fazendo pra ficar bonito faça com excelência, tá vocês tem que bater nessa tecla é, isso você tem que levar isso pra vida trazer pra sua geração falar para os seus filhos porque muitas pessoas na caminhada da vida vai te falar que deu errado porque não tinha é, equipamentos não, mentira muitas dessas pessoas elas usam isso como argumento pra que? pro fracasso então não aceita isso não se você se propôs a fazer gesso 3D faça com excelência se você não tem um carrilho raspa com a espátula se você não tem um serrotinho corte com um arquinho de serra um serrotinho se você não tem o serrotinho né, o arco de serra corte com uma faca mas faça o seu melhor vocês estão me entendendo? tá eu preciso falar isso pra vocês muita gente no grupo né, avançando mas sim eu até quero te falar não deixe né que o cansaço e o desleixo manchem a tua imagem tá a gente fica muito feliz de estar compartilhando com vocês sucesso mas a gente também fica muito triste quando a gente vê pessoas que podiam estar em outro patamar né fazendo um trabalho de qualquer maneira eu vou falar só duas coisas pra gente, né chamar nossos convidados aqui atrás, ó tá o trabalho de um cara com mais de 70 anos seu Wilson ele faz isso aqui na faca ele faz isso aqui na faca isso é bambu você tá achando esse bonito? é na minha visão esse foi o mais fácil que ele fez o Wilson com mais de 70 anos lá de Minas Gerais tá deixa eu te contar outra história eu recebi agora um uma ligação de um amigo meu lá de São Paulo pra gente começar a live tá e ele me ele falou que contratou um um cara que era nosso seguidor e o cara botou uma parede de gesso na casa dele só que ele aprendeu ele aprendeu vendo nossas lives e ele me mostrou uma foto lastimável lastimável de olhar né de falar assim cara que isso só que eu não percebi só eu não ele percebeu também que foi feito um serviço porco tá então faça seu melhor tá eu confio tá na família que se faz é que não paga tá eu confio e toda vez que eu venho aqui e declaro sobre a sua vida tanto eu quanto minha esposa toda sorte de bênção né independente da sua religião eu não quero te converter a nada eu não sou proselitista eu acredito em Deus e se você também acredita eu respeito se você também não acredita eu respeito também mas eu quero te dizer faça seu melhor tá sem desculpinha porque como eu disse pra você se você tem uma casa no tijolo uma casinha de telha chão de barro eu consigo ver beleza ali né quando é feito com muito amor limpinho tá bom então sempre faça o melhor tá deixa eu receber meus convidados aqui que Deus abençoe vocês deixa eu botar o Dudu aqui na live Dudu tá me ouvindo bem alto e claro tá deixa eu botar nossa amiga Vânia também deixa eu ver se tá tudo certo uai cadê eu tô aqui vira pra cá oi tá me ouvindo bem tô alto e claro tá ó cadê o Dixon o Dixon vai estar com a gente aqui ele pode ter encontrado probleminha gente pra quem não conhece esse é o Eduardo do canal VD Diário de Ideia também empresário da Placa VL 3D também a gente tem a Vânia né e o Tube influenciadora digital é tudo é tudo né ela também é dona da VL Placa 3D é um casal Dudu hoje vou dar a moral pra Vânia aí Vânia se apresenta aí boa noite minha amiga quem manda é ela não somos nós para com isso de ela ser é nosso ok é nossa família é nossa empresa é nosso canal tá boa noite galerinha tudo bem com vocês eu sou a Vânia do canal VD Diário de Ideias e pode chegar perguntando o Dixon falou alguma coisa aí tô aqui pode perguntar que a gente tá aqui pra responder e vão acabar com essas dúvidas de uma vez por todas vambora tá ô Duduzinho fica à vontade meu irmão boa noite meu irmão como é que você tá beleza graças a Deus tudo bem boa noite a todos aí minha esposinha que tá ali Flávio é galera eu sou o Eduardo né do canal VD Diário de Ideias também e hoje a gente tá aqui de bonde né pesadão pra poder tá tirando as dúvidas da galera aí como vocês sabem né nós somos também VL 3D placas decorativas trabalhamos e vivemos do gesso e a gente como o Flávio falou aí agora na abertura da live a gente sabe que tem muita gente aí que tá né entrando no ramo do gesso mas ainda né Flávio infelizmente estão deixando a desejar em alguns pontos e a gente fica muito preocupado com isso porque nós estamos botando o nosso nome né a gente tá aqui porque fica difícil com arruinhar com quem que você aprendeu aprendi com a Vânia com o Dudu com o Flávio com a Carla e assim a gente sabe que nossos canais graças a Deus eles são bem visualizados então acaba que fica um pouco complicado então a gente tá aqui hoje aí o Dixon chegou aí também a fera do do replay do 3D lá em Brasília e estamos aqui passando essas dúvidas da galera aí beleza bora aí show de bola Dixon tu não consegue virar teu celular não vê se você consegue virar teu celular nossa que sala bonita essa aí aí Flávio olha aê Dixon agora sim agora sim pô é vou apresentar é foi tem problema não que aqui é é live raiz show de bola é deixa eu falar pra quem não conhece tá esse é o Dixon também um cara que a gente tem muito orgulho um cara que tem uma das histórias mais bonitas aí no ramo do gesso agora ele também é youtuber além de empresários ô Dixon fica à vontade aí meu amigo boa noite fala galera boa noite tudo bem com vocês quero agradecer a presença de todos aí um abraço aí pra Vânia pro Dudu Flavião top agradecer a galera que tá comparecendo na live aí amigos meus aí também que tão na live fiz o convite pra um pessoal aí já tô vendo que eles tão presentes José Nildo Tânia Maurício tá todo mundo aí e tô aqui representando o Distrito Federal Brasília né graças a Deus estamos aí crescendo todo dia a cada dia mais e agora eu tô com o canal no YouTube Flávio me cobrou muito esse canal no YouTube e abri né o canal já tô com 17 inscritos olha pra você ver bem vindo ao mundo dos loucos 17 inscritos rapaz e o que eu tenho a dizer pra vocês galera é que eu tô muito muito feliz aí com o resultado aí do do G3D né e o resultado que a gente tá tendo aí conhecimento reconhecimento da galera é uma satisfação muito grande é mas você vai crescer aí então eu já coloquei na descrição do vídeo já coloquei o canal do Dixon o canal da Vânia e o canal também mandar um beijo pra minha esposa que tá aqui né tá aqui né vem no chat manda um beijo pro pessoal amor beijo boa noite ó minha esposa tá aqui também a noite lindeza um canal pra você seguir né ela faz tudo com muito carinho também e hoje a gente vai ajudar nesses canais aí tá então você que tá entrando na live a gente vai já botamos lá aqui na descrição do vídeo olha que legal já tem o chat do curso né de junho porque muita gente já pedindo né Dudu então dá tempo você ter um mês pra se programar dia 5 de junho começa e olha que legal a gente vai tá com esse pessoal de peso aqui a minha esposa o Dixon falou que vai tá com a gente também o Dixon é um grande profissional além do Eduardo e a Vânia o cara tá arrebentando aí né na ripada pintura então você só vem pra agregar o nosso conhecimento obrigado por ter aceitado o meu convite aqui é curso de graça a gente chama de curso porque se você entrar no nosso grupo não tem como né Eduardo não aprender né nosso grupo é café com leite não é Vânia é cafézinho com leite gente é tudo muito bem explicado é só prestar atenção que que o céu é o limite show de bola vamos dar boa noite essa galera aqui vamos lá gente vamos lá ó Maria tá com a gente Nini Figueiredo nossa amiga Tânia Evaristo potência é a potência tá com a gente Luiz Martins Aline também Nascimento Fera nossa amiga Ania Lúcia Moreira Valéria Vergles moradora de Maricá sabe tudo também ela mora na Penha não mas ela tá tá em Maricá às vezes rapaz então pra mim é de Maricá ela é de Maricá você já vem em Maricá então você também é de Maricá Lúcia Guerra né nosso amigo ó gente deixa eu te dar uma dica top você tá vendo esse cara que sempre tá na nossa live é Regis Vieira pintura em efeito cara esse cara é muito bom no efeito madeira se você não conhece grava esse nome aí escreve aí depois quando acabar a live vai lá visitar esse cara esse cara traz muito conteúdo bom eu vi alguns vídeos dele realmente ele faz tudo com muito carinho e ele também faz com qualidade então se você quer um cara fera também do efeito madeira segue esse cara é aquilo que eu falei relativo ao efeito madeira o cara faz um trabalho com argamassa com tinta mas bonito então por isso que eu te falo dá valor a essas pessoas porque ele traz conteúdo pra você é de qualidade então se você quer aprender sobre efeito madeira vá lá e dá uma força no canal desse cara e fala assim ó eu vi você na live do Flávio lá e vim aqui prestigiar mas vocês que vão ganhar não é o Regis não que o cara é muito fera tá vamos lá mais quem nosso amigo Cícero Santos Luiz Faria Ana Lúcia Maurício mais quem nosso amigo Isabel tá aqui Rita mais quem tá aqui deixa eu ver aqui no finalzinho rapaz tem Benjamin Bruch VB Flávio desculpa te incomodar tem um cara muito fera aí que eu queria eu não queria deixar passar batido não que é o Josenildo esse cara aí é o responsável pelas placas aí que eu faço instalação aquelas placas que vão bem embaladinha placa muito bem acabada entendeu esse aí que é o cara responsável aí que fica aí na vamos dizer assim escondidinho lá mas trabalhando e fazendo com que o nosso resultado fique aí 100% ele que é o cara aí top das placas aí Josenildo Silva que Deus te abençoe aí tá meu irmão seja bem-vindo a essa família de gesso que cresce a cada dia mas ainda falta muita gente porque tá todo mundo querendo botar gesso e ninguém acha ninguém ó nosso amigo tá aqui também esse cara também aqui é muito bom a gente vai começar a live já tá gente eu vi o nome dele é o Rogério Godin esse cara é muito bom também vou convidar ele pra nossa live aqui é o Rogério Godin Borges tá ele é muito fera tem um Instagram muito top Ralf tá aqui então vamos lá o Dudu caiu mas não tem problema não então pra eu participar do curso Flávio como que eu faço nos ajuda você pô eu não tô te pedindo dinheiro nenhum nós temos aí segue o canal ela na que se faz o canal do Dixo tá na descrição o VD Diário de Ideia e lá embaixo no final da descrição tem o chat tá esse chat vai ficar liberado até meia-noite depois eu tranco o grupo está fechado tá então a gente só vai começar ele o bate-papo no dia 5 de junho mas a gente tá fazendo isso logo pra que você depois fale assim Flávio ai não sabia não tem um mês de antecedência né então esse é o momento tá o Dixo e Vânia vocês estão animados pra live? rapaz demais vamos embora vocês viram hoje né o que eu trouxe relativo a você poder fabricar o gesso cola o que que vocês acharam? rapaz top 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 eu fiquei feliz quando eu recebi essa notícia viu Flávio aquilo eu achei muito legal porque eu não sei se vocês conhecem a Block Gesso cara a Block Gesso é muito mais do que parceria né é uma empresa que ela já tá no mercado há muito tempo é uma empresa com categoria europeia e eles tinham esse produto só que eu falei assim ah será que tem que usar bitoneira porque a gente sabe que tem que bater bem né geralmente o pessoal faz isso ele falou que não ele falou Flávio você vai pegar um saco forte né vai colocar ali e vai misturar durante 5 ou 10 minutos eu falei o que que é isso né então a gente tem possibilidade ô ô ô ô quanto que é o gesso cola aí na sua cidade? cara a gente tá pagando aqui em torno de 10 até 12 reais tá e aí Vânia? aqui é 15 15 reais o saco 5 quilos né? é 5 quilos e agora 1 quilo você pode fazer 200 quilos tá bom isso? uai tá bom demais né vai ajudar pra caramba show de bola vamos lá deixa 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 as suas perguntas aqui no chat tá você que tá chegando novo aí a família que se faz aqui não paga né tá sempre com a gente a gente já deu boa noite tá chegando mais gente mas deixa a sua pergunta aí tá eu vou começar com o Dixo pode ser gente? claro deve vamos lá tá ô Dixo deixa eu te fazer a pergunta aí o que tá em alta aí na sua cidade aí de modelo de gesso o que que você tem vendido mais aí rapaz é ripada é ripada eu falo que ele é o cara da ripada é ripada cara ripada eu vou te falar é sucesso aqui viu a ripada ele tem a Zeus a Zeus também tá saindo bastante de 50 por 50 chegou pra gente aqui agora mas a ripada não tem como não bicho disputar com a ripada tá difícil porque é cada 10 orçamentos que eu faço aqui 7 é ripada não tem jeito glória a Deus detalhe eu vou estar postando aí em breve tô só esperando dar o tempo ideal aí da secagem da ripada num projeto que a gente tá fazendo numa cidade aqui próxima próximo que eu falo assim dá 70km daqui pra lá que nós vamos fazer lá o teto e uma parede de ripada e outra parede de Zeus com a CVL Gesso eles que são responsáveis por fazer o teto lá pra mim a gente tem uma parceria muito boa meu amigo eu vou te falar vai ficar casa de falar que nem o Neymar ou que nem o Flávio vai ficar casa de Neymar e eu vou estar postando pra vocês verem que vai estar ficando lindo eu tô ansioso pra colocar mas vamos esperar né show de bola ô Dudu fala pro pessoal o tamanho da ripada e a facilidade de trabalhar com a ripada que o pessoal às vezes quer complicar né fala pro pessoal como é que é fácil é ela sim é lógico que a gente sabe que né a parte de fabricação ela requer realmente no caso se for uma mulher que estiver fazendo se tiver alguém pra ajudar pelo menos a virar na hora que ela seca já ajuda demais mas a fabricação dela é tranquila tá a gente não tem a Vaninha já fez aqui em casa é só que na hora de virar eu tenho que auxiliar mas ela desenforma ela bate o gesso e uma pessoa consegue sim fabricar ela sozinha entendeu a gente já viu tem seguidor nosso que já fez um vídeo inclusive né Flávio como que ela faz pra virar a forma ela sozinha ela vira a forma então a gente sabe que não é desculpa dizer que ah ela é muito grande é muito pesada eu não vou conseguir fazer eu não vou conseguir virar a gente aqui não aceita esse tipo de coisa não a gente não aceita porque a gente sabe que aí 70% aí do dos nossos cursos 80% até 90% posso falar seguramente são mulheres então assim a gente sabe que todas todas elas perguntando sobre ripado como é que então assim elas estão metendo a mão na massa e isso não é não é problema isso não é dificuldade ah isso aí vocês estão me ouvindo gente tô ouvindo tá sim tá deixa eu falar uma coisa pra vocês né que tá chegando aqui todo mundo aqui do nosso chat eu acho que com essa ripada mas se chegar alguém novo aí ripada é uma placa que imita a madeira muito usada na decoração na arquitetura ela tem 1 metro por 50 né Dudu né Vânia então ela você tem uma agilidade a proposta do nosso canal era fazer o preço é decorativo né mas as pessoas acho que ficaram com medo começaram a botar o preço de metro né pra não perder cliente mas é uma ótima forma você trabalhar porque ela é grande né ela tem facilidade ótimo design você pode tanto pintar né se quiser passar verniz passa fica de cada um mas é uma é uma placa muito legal tá a Vânia produz aí a ripada né ô Vânia quando você produz a ripada alguém te ajuda ou tu faz no braço não teve uma vez que eu tava com pressa eu queria inclusive acabar né de fazer a da parede aqui o Eduardo deu uma saídinha e eu fiz umas quatro sozinha mas geralmente ele me ajuda né porque haja braço pra dar conta dessa bicha a gente aguenta tá não fica sem moleza mulherada bota a mão nessa ripada e resolve mas com a ajuda é bem mais fácil né a nossa amiga a nossa amiga Maria da Luz a fera aí do das peças de concreto ela falou que faz de concreto imagina se de gesso tá pesado imagina de concreto você tem que ver o marido dela cortando pra fazer o vaso cara eu fiquei de boca aberta com aquilo em breve em nome de Jesus eu vou lá ter umas aulas com ela é falando em vaso ô Dixon você tá começando a fazer vaso de gesso rapaz eu vou falar amanhã a cara é fácil fazendo vaso de jarro de gesso o dia todo de manhã dia das mães domingão dia das mães aqui ó aqui ó olha lá olha o cara o cara o cara tá rapaz quem sai na frente governa vocês tão dando mole né Dixon rapaz olha o meu lá em cima da mesa só não vou levantar porque eu tô de pijama e vocês não vão gostar do que vocês vão ver é o meu também olha ó olha o material aqui esperando pra amanhã ali ó aí gente ó glória a Deus a forminha de vaso já pronta olha aí olha lá é só montar agora é só montar aí tem mais um bocado ali é porque vou te falar eu não vou parar amanhã não olha lá o Aduzinho também não ficou pra trás não olha lá isso adianta com perna aqui ó olha lá aí ó aí ó aí ó tô tirando onda vocês né gente aqui ó aí vai fechar com o cliente né Dixon e Vânia já fala pro cliente ó vamos fechar a parede eu dou um vaso pra tua mãe o cara vai querendo vai 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 isso é massa com certeza tem que usar a cabeça isso aí é fato eu quando eu comecei ô Flávio eu fazia isso quando eu comecei mesmo no início eu vendia a parede aí uma parede acima de 7 metros eu dava um jarro de brinde né aí agora o tempo tá meio o tempo tá um pouco curto não tá dando né mas agora eu vou aproveitar a oportunidade pra trabalhar amanhã focar só no jarro amanhã é isso aí sem contar né Flávio que as vezes o pessoal aí a gente vê que o pessoal fica meio que desmotivado né o Dixon tá aí a Vânia tá aí a gente tá junto aqui a gente fica sempre é procurando ideias sabe pra atrair o nosso cliente pra não fazer com que a empresa né tá ruim a gente sabe que as vezes a situação não é não é favorável pra muitas pessoas mas o brasileiro é o seguinte sempre gosta de um brinde sempre gosta de uma promoção sempre gosta de um desconto eu acho que esses vasos a gente até acabou adquirindo cara essas formas justamente pra atrair o nosso cliente você vai fazer um aparelho de 3D olha se a senhora fechar comigo eu tenho um brinde bacana é assim que a gente tem que ter a visão de empreendedor dessa forma não é só pra comprar pra gastar não você comprou a gente como empresa o Dixon tá lá da mesma forma a gente sabe que a gente tem que atrair o cliente pro nosso lado isso é um diferencial então assim o pessoal tem que começar né que tá entrando no ramo a pensar dessa forma ao invés de desistir tentar fazer algum atrativo fazer com que o cliente se atraia entendeu pela empresa pelos seus modelos e consequentemente fechar um serviço a gente também fez aqui a aquisição das formas a gente já preparou ontem eu fiquei falei até com a Vânia ela ficou de cara eu sempre passava um apertozinho pra tá fechando meus vasos em 45 minutos eu fechei 4 então assim é uma coisa que você consegue fazer muito rapidamente mas a gente tem que acabar tem que investir a gente não pode deixar passar a batida a gente tem que pensar lá na frente entendeu pra poder estar prosperando sempre tem que inovar né Dudu inovar exatamente isso aí às vezes tem engenhecero que se acomoda né ele como é que se diz ele se ele se satisfaz apenas em chegar ali fazer uma instalação e pronto e aí pra ele tá ótimo e aí a gente que trabalha nesse ramo decorativo a gente tem que procurar se inovar cada dia mais porque uma hora a gente tá na vaca magra outra hora a gente tá na vaca gorda então se a gente não procurar inovar realmente o mercado vai cair entendeu e não é assim que a gente quer a gente quer que o mercado realmente suba as coisas melhores então é novidade você pode ver que a cada dia que passa sai um modelo diferente de G3D o pessoal tá aí de onde um já chega outro e entra outro e assim vai indo eu sei você tá com as formas novas aí né eu é a gente teve que fazer aquisição de forma nova sim a gente compra essas dos vasos e compra uma canjiquinha 60 por 40 amor 42 ah a forma da Vânia a gente chegou foi de caminhão porque eu vi o vídeo dela tinha forma demais comprou uma tomadinha dupla que até então a gente não tinha só tinha a pequenininha pra gente dar um acabamento legal né nossos clientes merecem mas graças a Deus tá fluindo muito bem gente tá deixa eu te fazer uma pergunta Vânia quando você vai comprar uma forma ou modelo como é que você faz você pesquisa na internet ou é geralmente o que você acha interessante como é que você faz não eu espero o cliente a gente manda os catálogos né das empresas que a gente que a gente que eu que eu que eu já trabalhei e sei que são formas boas aí o que que a gente faz a gente oferece o catálogo pro cliente o cliente escolhe a gente só compra se tiver encomenda né igual eu conversei com a Taninha hoje eu até liguei pra ela mais cedo é bobagem a gente comprar é essas formas assim que sai a gente vai e compra porque a gente fica doidinha pra fazer pra fabricar enfim mas não tem necessidade entendeu então aqui a gente só compra se tiver encomenda caso contrário a gente espera um pouquinho pra poder comprar assim que aparecer tá legal tá mas é então você geralmente faz assim né você acompanha o que o cliente pede né você você não compra o que você gosta não né não as vezes tipo assim as vezes tem sites que a gente compra que você consegue colocar até três formas no carrinho e pagar o mesmo valor de frete aí as vezes se eu quero né se o cliente encomenda eu preciso de duas placas de um modelo aí eu coloco mais uma das que eu gosto pra poder aproveitar o frete porque não aumenta então a gente pega três formas e paga um frete mas é muito raro acontecer porque geralmente a gente já compra três, quatro do mesmo modelo né pra poder render o serviço e entregar pro cliente mais rápido e você Dixon tá com conta como é que tá o teu arsenal de forma aí já tá com mais de dez cara na verdade foi como eu te falei quem produz as minhas placas hoje é o Josenildo mas eu vou te falar ele tem placa e não cabe não cabe dentro do depósito dele lança uma ele já pede logo lançou uma placa agora muito boa eu não sei nem o nome dela eu tava lá hoje mesmo eu fui na fábrica lá conversar com ele ele mostrou uma placa muito, muito linda tanto que eu falei pra ele cara, essa aí eu vou divulgar porque é muito top mas assim tem mais de se eu não tiver se eu posso tá errado aqui pra menos mas ele tem mais de trinta modelos de 3D lá isso é certeza entendeu então assim quando o cliente pede pra gente dificilmente a gente não tem o modelo que o cliente pede né ele tem até a ripada aquela menorzinha ele tem ela também já já pediu eu agradeci muito a ele por essa ripada menor aí mas tem bastante modelo cara muito mesmo graças a Deus a gente tá aí indo longe aí se Deus quiser eu tô querendo Flávio na verdade eu tô com planejamento hoje mesmo pra você ver como é que é as coisas hoje mesmo eu liguei peguei o número de uma transportadora pra ver a quanto que o gesto chegaria aqui pra mim porque eu tô com o plano realmente de abrir uma loja física né que como todo mundo sabe a galera que me segue sabe que sabe que eu trabalho de forma online eu faço minhas divulgações minhas edições de vídeo posto no Instagram Facebook em outras redes sociais mas eu quero abrir uma loja física só que cara eu vou te falar um negócio pra gente ser um empreendedor hoje não tá fácil porque eu fui fazer a soma o gesto chega aqui pra mim ele chega no preço final de 15 reais o gesto aqui nosso tá 18 então você imagina aí mais vai dar certo é você ganhar 3 reais em cada saco de gesto é complicado mas vai dar certo eu não desisto não cara eu sou uma pessoa que eu tenho um pé firme e acontece o que aconteceu lá eu acho que gesto cara se você tiver inteligência e é claro que tem que botar um arsenal botar ferramenta aí você bota pra vender placa bota pra vender saco de gesso gesso cola aí bota uma iluminação também o Eduardo é o cara que eu sei que no dia que ele tiver tempo que tiver com capital de gero se ele fizer uma loja em Barbacena eu acredito que você venda bem Eduardo o que que tu acha? ô Flávio é assim eu e a Vaninha a gente ano passado pra você ter uma ideia no ano passado a gente tinha essa a gente almejava isso sabe já tinha até dado que era no dia do aniversário dela a gente iria ia fazer a nossa inauguração da nossa loja mas aí veio essa confusão né cara infelizmente veio essa situação da pandemia a gente botou o pé no freio e pensou pensou bem e falou não não vamos mexer com isso agora porque a gente não sabe como é que vai ficar a situação do país daqui pra frente e assim Flávio eu tenho certeza a gente já conversou eu e a Vaninha com pessoas que tem aqui na cidade que mexem com gesso e eu virei pra ele e falei assim pô cara eu tenho até medo de montar uma loja dessa e de não dar certo e você tem medo você pode ter medo sim porque vai dar muito certo e vocês não vão dar conta porque aqui na nossa cidade a gente não tem uma loja física pra mostrar a beleza do 3D não tem você não acha uma loja física que igual igual a Gesso Lagos que você tem aí perto com aqueles modelos que estão expostos lá pra pessoa poder ver e fazer uma aquisição a gente até semana passada a gente recebeu uma proposta aí bacana assim uma coisa totalmente diferenciada a loja não é de gesso mas essa pessoa me fez uma proposta e falou que eu poderia estar expondo o meu material lá também ou seja eu posso muito bem daqui pra frente falar com ele com o cliente e falar assim você vai lá na loja tal em tal lugar que tem nosso material todo exposto lá então assim é uma coisa que a gente ainda tá estudando ainda a gente não sabe como que vai ser a gente tem que ter muito cuidado o Dixon tá aí também pensando nisso a Vaninha é muito segura das coisas ela não gosta de fazer nada de orelhada ou a gente tem muito receio de meter os pés pelas mãos e de repente perder o que a gente conseguiu conquistar até agora que é o que nossos clientes a gente sabe a gente já cansou de falar que aqui na cidade nós somos com relação a qualidade das nossas peças o comprometimento que a gente tem com o cliente ele é ímpar porque você eu posso fazer o teste com qualquer pessoa que não me conheça pode ligar pra gente aqui ou mandar no WhatsApp ou no Facebook pra ver como que nós atendemos e você liga pra um concorrente nosso e vê como que atende vocês terem uma ideia às vezes eu atendo o cliente aqui a meia-noite meia-noite e meia eu fiz orçamento com o cliente outro dia desse até uma hora da manhã então assim é exagero é mas eu estava acordado né tava vendo televisão pô meu celular mexeu eu não vou atender por que não ele tá vendo que eu tô online por que eu não posso dar uma atenção pra ele eu acho que isso é um diferencial eu acho que se eu tiver deitado e dormindo o telefone e tocar eu não vou atender isso não existe mas eu acho que tem esse 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 ponto positivo também além da qualidade das peças como vocês sabem a Vânia corta no pescoço e sai qualquer peça ruim daqui às vezes eu tô fabricando ela passa como não quer nada ela passa olha assim aí chega a ser engraçado quando eu tô lá passando carreira na peça ela vem controle de qualidade essa é a verdade ela vem ela olha passa o dedinho por que que saiu esse arranhão aqui então é assim que a gente trabalha entendeu então sabe às vezes é um pouco agoniante sim mas ela não tá errada cara porque do mesmo jeito que ela viu eu posso levar é melhor ela me falar aqui do que o cliente falar comigo lá na casa dele então a gente realmente tem que fazer a coisa bem legal pra dar certo é show de bola não é tem que ser assim mesmo porque e gente capricho como eu falei no início tem que ter capricho tá é que eu falei poxa o cara o cara a gente montou um grupo de instagram aí o cara vai me bota umas fotos no instagram pô as placas horrível hoje nego dá zoom na foto né dá super zoom não cara por favor gente não adianta a gente ô Flávio desculpa até te cortar mas eu não podia deixar passar não adianta qualquer parede que todo mundo manda a gente coloque e dá o zoom no cantinho no recorte não é isso no cantinho no recorte no corte da janela não adianta a gente dá sim eu tenho certeza que todo mundo dá todo mundo dá então pelo amor de Deus gente capricho na fabricação dessas placas essa semana mesmo publicaram umas placas que eu vou falar uma coisa misericórdia misericórdia gente tenha dó do dinheiro do cliente entendeu não faça de qualquer jeito desculpa te cortar o mais triste disso sabe o que é que acontece muito aqui comigo acontece que é difícil até que nem eu estava conversando com um colega meu outro dia a gente trabalha aqui por exemplo a ripada mesmo você tenta você briga feio para você conseguir vender o metro da ripada que é a 100 reais aí tem nego que coloca a 60 reais um metro quadrado da ripada já instalado mas quando você vai ver a qualidade das placas para o cliente que não conhece o custo-benefício está bom mas ele não sabe a procedência daquela placa não sabe a qualidade daquele material entendeu tanto a ripada quanto qualquer outro gesso tem gesso que galera anuncia em plataforma de rede social aqui a placa 2,50 mas a gente sabe a procedência dessas placas entendeu é o que eu falo sempre eu não tenho nada contra a pessoa quer trabalhar com gesso 3D beleza mas assim trabalhar da forma correta levar para o cliente um material de qualidade um material que vai agradar porque o gesso 3D eu falo para todos os meus clientes eu falo o gesso 3D ele tem duas coisas se você fizer ele bem feito com acabamento excelente ele vai ficar lindo vai ficar perfeito se fizer o gesso mal feito com acabamento ruim ou vamos dizer assim médio quando você pintar o cliente vai olhar vai falar eu prefiro mil vezes arrancar até você vai chorar não é justamente o gesso 3D ele tem essa questão se você fizer ele muito bonito ele vai ficar lindo mas se você não fizer bem feito vai ficar feio o cliente vai preferir falar eu preferia não ter colocado porque se não fizer direito fica feio entendeu e aí é difícil você disputar com a galera dessa entre aspas porque se costumo dizer que eu não comparo o meu trabalho da Vânia do Dudu do Flávio certos trabalhos eu nem me preocupo sabe o que eu tenho falado ultimamente que eu não tenho mais concorrente justamente não tenho mais sou eu sou eu e pronto acabou porque não tem cara e é desse jeito olha quem está aí patrocinador do canal está aí MR Brinde de Fecha gente eu tenho que falar com eles melhor caneca melhor caneca e melhor camisa para quem é youtuber empresário é essa empresa aí nosso amigo Sérgio a gente sempre brinca esse cara abraçou nosso canal com muito carinho é uma família que hoje faz parte da família que se faz o que não paga não é nada relacionado a dinheiro nós somos amigos e a gente está sempre trocando ideia um com outro seja bem-vindo Sérgio na paz meu amigo deixa eu falar uma coisa para vocês aqui é importantíssimo o cara que vê a sua foto ele não quer saber que na parede do cliente lá vai ter um pedaço de concreto e o cliente não deixou você tirar o cliente falou assim bota essa porcaria aí eu que estou pagando você vai botar às vezes se for um cara muito doido o cara fala assim meu irmão não vou queimar meu trabalho mas você já está ali trabalhando você quer? toma então vai aí você bota a parede lá o nego vai dar azul então gente é muito complicado isso faça com excelência minha esposa falou minha esposa dá azul mesmo ela fica olhando ela quando vê uma dunas ela quando vê dunas parece que é jogo de sete erros ela amplia a foto fica procurando ela aqui acha o erro Flávio eu não acho ela fala aqui onde está o erro e é mesmo a dunas é a maldade não é Dixon? a dunas nego eu falando isso aí agora eu vou entrar numa turnê de pintura agora semana que vem segunda-feira e tem três paredes de dunas lá que eu vou pintar agora você falando eu tenho que ficar de olho na vana eu vou ter que ir rapaz do céu se liga se liga eu vou dar uma tira tira a foto mais de bem longe porque se você aproximar ela em massa aí você não vai conseguir a gente coloca no computador pra ficar maior na televisão a gente acha a nossa amiga Camila falou assim ai meu Deus o meu vai ficar feio então Camila deixa eu te falar uma coisa quando você bota pra você e tem alguns erros não tem problema mas a gente tá falando é porque você coloca e as vezes você vai ficar animado as pessoas vão elogiar e quem não sabe vai te falar sabe o que? pô Camila faz pra mim também aí você né você vai lá achando que é a cara e vai botar não a gente tá falando pra quem trabalha eu tenho uma parede aqui em casa eu nem mostro muito ela que é aqui inverso eu detesto ela mas eu peguei eu peguei uma placa que eu fiz uma parte minha esposa fez outra uma forma que tinha que ter tinha que ter base a gente fez sem base né amor? aí peguei uma parede minha mão inchou quem lembra disso que minha mão inchou eu embocei até o meio e eu paguei um pedreiro profissional pra emboçar o miserável deixou a barriga no meio tu acha que eu ia arrancar? eu falei vai assim mesmo depois eu arranco tudo aí e meto placa de dryol tá aqui eu nem mostro muito ela mas é uma falha minha quem não sabe né Dudu Ivan e Dixon quem não sabe acha lindo né eu posto eita que parede linda não tá uma porcaria né mas é pra mim entendeu? eu não ia jogar a opção de placa fora tô sendo sincero pra você eles são profissionais então ô Camila não desanima não né se é pra você capricha tá faça o melhor eu falo pra você eu fiz o melhor aqui cara eu meti eu meti a espátula pra tentar raspar né eu tentei né regular a placa com gesso cola né nossos amigos sabem mas chegou uma hora que eu falei ó não dá não infelizmente vai ter que ficar assim porque eu tinha três problemas eu tinha né a placa fina né eu fiz um pedaço minha esposa fez a outra eu não usei né a gente produziu muito rápido a gente não usou é que é muito importante né Vânia usar ali né a moldura pra placa não empenar e eu peguei a parede aí eu falei ó é três pancadas na cabeça né mas eu podia né eu botei e tá bom e eu vou tirar ela em breve eu só não tirei ainda por quê? porque essa parede aqui tem umidade e ela tá no teste de umidade já tem aqui né tá passando já de dois anos e quando der a primeira umidade nela eu vou falar tira não tira não não tira não então deixa aí ó a esposa aprovou deixa eu te falar aqui é ô Vânia deixa eu te fazer uma pergunta fala pro pessoal aí né você que tá agora fazendo pintura você Eduardo a importância né de quem vai colocar a gente se pintar então gente assim que a gente faz a instalação é importantíssimo a gente aguardar de 20 a 30 dias a secagem dessa placa pra gente poder fazer a instalação tá como a gente sempre fala todo o material que a gente usa tanto pra fabricar quanto pra instalar tem água né que é a massa corrida o gesso cola a massa de dryol pra rejunte então a gente pode até fazer a instalação dessa placa ela ainda molhada tá mas nunca fazer a pintura com nenhum desses materiais que a gente usa molhado então ah 30 dias é muito tempo tá é melhor você pegar por excesso do que por falta né porque aí corre o risco de você pintar antes do tempo dessa placa amarelada dessa placa mofar tá então vamos preservar os 30 dias você vai ver que assim que a sua placa tiver seca e você fizer a instalação com ela seca você vai ver que vai dar manchas do gesso cola aonde você colocar os pontos vai manchar então a gente tem que esperar isso tudo secar pra só em seguida a gente fazer a pintura tá e sempre lembrando fundo preparador primeiro depois a tinta tá e pode usar a tinta direto no gesso também que já tem os dois produtos que a gente precisa top ô Dixon você coloca e pinta também? a gente instala e pinta também tá mas sempre foi assim ou não? no início Flávio na verdade eu produzia instalava né assim que eu comecei aí as coisas foram graças a Deus melhorando eu não tava mais conseguindo fazer a produção e instalação não tava mais conseguindo alinhar as duas coisas então eu consegui uma pessoa que fizesse umas placas realmente de qualidade pra mim que é o amigo Josenio dele como eu disse gostei muito não abro mão das placas dele são as placas muito top e aí eu foquei mesmo em apenas trabalhar com instalação entendeu? e pintura porque o que é que eu faço? hoje em dia eu tenho eu costumo dizer que eu tenho três profissões é editor de vídeo né que é o que eu faço a edição dos meus trabalhos instalador e faço a pintura também são as minhas três ocupações hoje eu vou faço a instalação das placas de 3D retorno depois do prazo de 30 dias 20 a 30 dias como o Vânia falou depende muito da placa dependendo da placa até 30 dias mesmo dependendo do tempo também claro e eu retorno pra pintar e faço as edições dos vídeos pra poder estar publicando na rede social que é o carro-chefe hoje do negócio é divulgação galera a galera tem que focar muito nisso não adianta eu ir lá eu vou e instalo a minha placa de 3D chego num colega e falo ah eu fiz a instalação em tal lugar mas ninguém no canal vai nem ver o que eu fiz entendeu então a gente tem que procurar atingir os lugares mais difíceis entendeu e de uma forma que chame a atenção do cliente é por isso que quem acompanha o meu canal no Instagram vê que eu faço muito vídeo boto fundo musical boto umas carinhas engraçadas às vezes porque chama muita atenção então é o que eu faço hoje hoje eu não produzo as placas eu tenho quem produz pra mim hoje eu faço instalação e pintura semana que vem de segunda a sexta é só pintura das placas que eu fiz a instalação já há 30 dias atrás ou mais se brincar top de bola Dudu Dudu agora tá pintando Dudu agora tá pintando também né fala pro pessoal aí se o pessoal não pintar e o cara instalar a placa mal o que é que o pintor vai falar da sua placa fala aí é porque tem uma lenda né reza a lenda que você quando faz a instalação não é que dá algum probleminha você fala assim ah não esqueça não que o pintor resolve aí quando você vai lá que o pintor chega pra fazer o serviço ele fala assim nossa quem fez essa instalação pra você pô mas brincadeira isso aqui hein é assim é um empurrando pro outro e essa parte Flávio agora que a gente é né tá fazendo a pintura isso faz com o que é que você não faça o serviço de qualquer jeito se eu sei que eu tenho condições de pegar o trabalho que eu vou executar a fabricação a instalação por que não a pintura então eu sabendo que eu mesmo vou pintar eu vou ter mais cuidado ainda entendeu na instalação nos acabamentos que é pra quê pra quando eu tiver que voltar 20 ou 30 dias depois eu não ter tanta dor de cabeça e não ter tanto trabalho pra poder tá fazendo a pintura graças a Deus a gente os serviços a gente são alguns que não que não né não pedem pra não pintar com certeza é por situação financeira de repente quer juntar mais um troco né pra poder executar a pintura mas todos os serviços que nós pegamos cara é graças a Deus Flávio dois anos e pouquinho de empresa não tivemos uma reclamação sequer dos nossos produtos dos nossos trabalhos a gente nunca teve reclamação isso pra gente cara é gratificante demais não é isso é gratificante a gente não eu não me canso em falar a gente a Vaninha acreditou na proposta aí e eu falei esse cara vai ensinar nada de graça daqui a pouco a gente dá uma facada aí no tipo de dinheiro e e aí nem café nem café eu ganhei eu tenho que me render aos ensinamentos que a gente vem aprendendo entendeu né hoje a gente graças a Deus tá aí a gente é ponto de lança aí graças a Deus e cara a gente não não a gente não deixa a peteca cair eu tô vendo aí que o pessoal tem uns com medo de instalar posso até pegar um gancho aí o pessoal gente não tem que ter medo foi o que a Vaninha falou não precisa chegar lá e desesperar tremer as pernas olhar a parede sair correndo porque aí não vou conseguir fazer se tiver gente é estudar pede o cliente dá uma autorização se eu me autorizo a tirar uma foto que eu vou pra casa eu já vou estudar o método melhor pra colocar é assim que a gente trabalha porque se eu tiver com alguma dúvida eu vou trazer e falo aqui ô Vaninha ô amor como é que eu faço aqui o que você acha eu nunca saio daqui pra fazer uma instalação sem antes falar com ela porque às vezes a minha ideia não bate com a dela e ela fala assim não aí ela vai falar não começa assim porque chega lá no final pode te dar esse problema então assim você tem que ter duas cabeças que pensam melhor do que uma e duas vezes que eu não segui o conselho dela eu levei ferro tipo tirar a placa da parede entendeu então é muito a gente tem que ter essa esse feedback um com o outro entendeu e se for o pessoal aí né Flávio depois até mais pra frente aí eu quero que você esclareça umas dúvidas até de seguidor mesmo entendeu que manda no meu privado mas é bom a gente deixar isso pra todo mundo pra que todo mundo saiba o que a gente tá fazendo então cara é muito gratificante Flávio eu não tenho que reclamar a gente senta aqui e faz as nossas plaquinhas você falou no início aí né das placas que a Vânia comprou a gente tá sempre fazendo investimento no que a gente já tem foi que eu deixei claro até num vídeo nosso a gente já tem a forma canjiquinha aquela menor meu cliente pediu ela canjiquinha a Vânia virou pra mim e falou assim poxa o que você acha da gente comprar aquela maior eu poderia ter comprado duas menores e fazer o serviço dele adiantar meu lado mas olha a visão que ela teve poxa eu compro uma maior que ninguém tem aqui e é a mesma canjiquinha que o cliente quer ou seja ela adquiriu uma forma maior 60 por 40 a gente vai atender o cliente não pra repasse isso pra ele porque ele não ele não tem que saber disso ele tem que saber do modelo que ele escolheu só que o modelo que vai pra casa dele é infinitamente mais bonito que o menor ou seja quem saiu ganhando com isso você vai falar se é o cliente não nós também como empresa ganhamos porque eu tenho mais um modelo bacana pra oferecer pros meus outros clientes entendeu então a gente tem que ter cara uma visão bem ampla do que a gente quer pra empresa entendeu e eu falar aí pro pessoal pessoal se preocupa com o nível alinhamento sabe a gente tá vendo muita gente aí pecando no alinhamento você perde o primeiro alinhamento você perde o alinhamento todo então pessoal dunas pétalas placas que formam desenho formas que formam desenho é muito complicado se você conseguir tirar o nível e o plumo da parede você não vai errar você instala qualquer peça fazendo esse princípio básico que é o nível e o plumo da parede não tem como errar não tem que ter medo não tem que tremer como aqui em Minas pessoal não tem que ter um filho colorido é fazer a coisa certa e ir embora pra frente não tem segredo né Dudu não tem não a nossa amiga Camila falou aqui tô com probleminha foi aplicar 3D na parte da parede está totalmente diferente da outra desniveladíssima vi que tira a diferença no gesso cola mas a diferença até é enorme você não tá vendo nossas lives né Dudu se tivesse no nosso curso eu tinha aprendido tá a gente falou existe uma diferença pra gesso cola não é qualquer diferença que tu consegue tirar no gesso cola não eu até hoje posso falar que com 5mm você consegue tirar no gesso cola acima disso você vai passar muito mal ainda mais se você começar de cima pra baixo então a gente fala tudo isso no curso aparente está com desnivelamento pô você vai chegar né Dudu vai chegar na casa do cliente qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer examinar a parede bater a régua usar o prumo porque senão tudo isso vai ter dificuldade ah mas se eu pegar uma parede torta gente tem parede que passa de 3cm de barriga tem gente que já falou até que pegou mais aí mesmo é só no preenchimento de gesso ou então de massa se você preencher com massa vai demorar mais tempo pra você aplicar a placa de gesso o gesso endurece mais rápido existe um trabalho então participa da nossa live vem pro curso que aí a gente consegue te ajudar porque se você pegar uma parede com a barriguinha pouca né Dixon Ivânia dá pra você né porque que acontece gente eu vou te falar aqui não é essa de medo ah então eu tô com medo não é porque hoje é minha live eu tenho que falar isso pra vocês tem gente que tá pegando parede mamão com açúcar tá fazendo besteira não existe parede boa que você vai colocar 10 metros quadrados em menos de 3 horas e existe a parede ruim né que a gente também já falou em nossas lives qual é o tratamento então a gente só tá pedindo pra vocês o que eu não tô nem lá gente eu não dou eu não dou currículo pra ninguém eu não dou diploma mas eu tô te falando né é a imagem de vocês pra gente é muito triste ver vocês né ver vocês sendo mal falado e gente que que tá cafezinho com leite então capricha né o que que você faz quando você fecha um orçamento você vai na casa do cliente o que que você faz cara o que que acontece é geralmente eles me mandam mensagem né e perguntam o valor do metro quadrado alguns clientes me mandam a medida né da parede altura e largura a primeira coisa que eu falo pro cliente é pra ele definir o modelo porque a gente tem variados modelos de diferentes preços porém a primeira coisa que eu peço que eu consigo entre aspas ver mais ou menos a situação da parede por foto mas eu prefiro ir no local pra me ver a parede porque é como o Flávio falou eu passei o Flávio falando eu não interrompi a conversa dele pra esperar ele terminar eu passei por um problema muito sério na instalação do Arripada é há oito dias atrás que eu fui fazer o orçamento da cliente no dia do orçamento que eu fui fazer pra ela tirar a medida da parede eu passei uma régua que eu tenho uma régua de três metros eu passei a régua em toda a parede e vi que ela tinha um oco porque o que que acontece a casa era uma casa menor e eles fizeram uma casa de dois andais então fizeram uma emenda na parede o profissional que fez essa emenda ele não deixou a parede 100% nivelada o que que eu falei pra essa cliente eu falei pra ela essa parede ela precisa ser corrigida a corrigida como eu falei você tem duas opções o gesso cola ou o reboco aí você vai decidir o que você vai achar melhor e o custo benefício ou o que você decidir fazer o gesso cola ou o reboco mas essa parede ela tem que estar 100% nivelada pra que eu possa chegar aqui e colocar porque a ripada ela é uma placa de 1,50 principalmente a ripada cara a ripada ela não vai aceitar de forma alguma a parede desnivelada não adianta e o que que acontece produzi as placas retornei no dia pra fazer a entrega como eu sempre falo eu faço a entrega num dia retorno no outro pra fazer a instalação quando eu fui fazer a entrega eu vi que eles tinham rebocado mas eu conferi novamente a situação da parede o que que o pedreiro fez ele só fez emendas ali onde tava com a parede de ouro com os buracos ele fez emendas continuou novamente a mesma coisa eu falei pra ela na parede não tá boa não dá eu trabalho com gesso cola o gesso cola ele é um material líquido e tal dependendo da situação ele vai derramar todinha a placa vai empenar conforme ela for secando ela vai empenar entendeu e as juntas não vão casar qualquer placa na verdade mas a ripada se ela começar a trabalhar na parede o que que vai acontecer a junta dela vai soltar uma da outra e vai dar diferença e vai acabar com aquela intenção de que é uma uma parede infinita sem junta aí ela não pode fazer que eu tô com pressa e as placas já estavam a placa ripada se passar de 3, 4 dias se ela não tiver niveladinha guardada ela em pena ela pode colocar e não sei o que a gente usa a argamassa beleza coloquei o que que aconteceu o esposo dela chegou à noite e foi ver a parede e viu que tinha um desnivelamento porque realmente tinha eu não tenho vergonha de falar porque não foi eu que resolvi colocar por conta e risco minha foi o conta e risco do cliente ele tava pagando mandou fazer eu falei beleza quando a noite o cliente viu o esposo dela viu me ligou expliquei toda a situação pra ele falei ó foi avisado eu avisei duas vezes que não poderia que essa parede tem que estar 100% nivelada e ela insistiu em colocar o que que aconteceu nesse fato pra que não ficasse ruim pra mim eu fui lá retornei no endereço arranquei as 4 placas de cima que foram colocadas 38 placas lá na parede eu arranquei as 4 placas de cima que é onde tinha dado muita diferença pedi o rapaz pra fazer as outras 4 placas retornei coloquei novamente no lugar aí o que que o cara fez foi lá com a lixadeira lixou tudinho eu esperei ele fazer esse serviço todinho lixou toda a parede pra tirar todos os caroços aí sim a placa entrou e ficou filezinha nivelada como é que eu posso dizer essa questão que o Flávio explicou da parede com caroço com ondulação não adianta não adianta o gesso 3D ele não aceita ele não aceita então é o certo é esse ir até o endereço fazer a análise da parede tá 100% beleza a gente combina o dia de fazer a instalação retorne e faz a instalação prepara a parede pra poder receber o gesso se não tiver tem que consertar não adianta é serviço perdido e oferecer até o modelo que fique melhor aqui tem alguns modelos que vai passar mais batido isso é muito importante o que que acontece eu posso estar errado se eu tiver errado você me corrige eu costumo falar muito pro cliente o que quando é uma parede muito grande uma parede vamos dizer assim uma parede de 15 metros eu gosto de oferecer placas maiores 50 por 50 60 por 40 quando é uma parede muito pequena uma parede de 6 5 metros eu gosto de oferecer placas menorzinhas de 30 por 30 40 por 40 também dá certo dependendo do desenho por que se você pega uma parede enorme de 15 metros e você coloca plaquinhas muito pequenas com desenhos pequenos eu acredito que fica aquele ambiente sobrecarregado pesado quando é uma parede muito pequena se você coloca uma placa que forma desenho por exemplo uma parede de 5 metros eu vou botar uma placa Azeus por exemplo de 50 por 50 numa parede de 5 metros não vai ficar legal entendeu então e outra coisa a gente com a medida da parede por exemplo uma parede que ela dá 3 metros exato entendeu de largura e 3 de altura uma placa de 50 por 50 vai ficar perfeita porque ela não vai pegar recorte entendeu ela não vai pegar recorte nem na lateral e não vai pegar recorte nem no rodapé entendeu então essa questão também é muito importante a gente pelo tamanho da parede a gente saber qual o modelo que a gente pode estar indicando não é só o cliente falar ah não eu achei esse modelo lindo aí você pra vender você fala não beleza eu vou trazer esse modelo pra você mas no seu conhecimento você sabe que não vai ficar legal então é importante a gente passar isso pro cliente porque o cliente vai entender que você tá querendo ajudar isso que o Flávio falou realmente faz sentido também e tem que focar muito nessa questão também ô Vânia responde o nosso amigo Cícero aí do Santos ele tá perguntando o seguinte os modelos com tamanho maior e menor vocês cobram o mesmo preço ou as maiores são mais caras a gente sabe que tem né o gasto do gesso cola demora mais um pouquinho como é que você faz relativo ao tamanho você cobra por tamanho da placa ou por metro quadrado então a gente cobra por metro quadrado mas o metro quadrado da maior é mais caro do que das menores com certeza que consequentemente leva mais gesso a gente vai assim o tempo de instalação é menor né porque uma peça de 50 por 50 forma um metro quadrado e uma peça 40 por 40 tem placa que a gente usa seis ou sete placas pra fazer o metro quadrado mas o metro quadrado a gente cobra por metro quadrado e o metro quadrado da 50 por 50 vai dar um pouquinho mais caro ah tá então as placas maiores você tem cobrado mais caro aí não é isso? sim sim tá e você leva em conta também né o gasto que a espessura da placa tipo assim né tem placa que gasta muito mais mesmo sendo 50 por 50 você leva isso em conta ou não? é a gente tem que levar em conta inclusive o transporte né porque essa placa 50 por 50 pra gente levar no carro dependendo do tamanho da parede também a gente não consegue levar então a gente tá optando por pagar um carreiro também pra tá fazendo o transporte dessas placas tá então querendo ou não o aumento é inevitável né é eu sempre falo pro pessoal gente esquece isso de modelo se baseia no gasto vocês tem que comprar o saco de gesso né a Dixo e Eduardo e Vânia vocês tem que comprar o saco de gesso e saber quanto que placa vai dar ah mas é tudo não não é tudo 50 por 50 cada placa você tem um gasto né galera senão você vai tomar prejuízo né então é o seguinte Flávio eu comprei aqui um saco de gesso só deu pra fazer oito né oito tor né pô oito tor então vou botar aqui né você gastou cinco quilos de cada placa vai fracionar né senão é diferente tipo assim né a pétalas gasta menos do que a tor né quase é bem menos né então são coisas diferentes então você tem que aprender isso a pessoa me pergunta assim Flávio quanto que eu posso cobrar numa placa não primeiro você tem que saber o preço do saco de gesso na tua região você tem que saber né quanto você vai gastar de gesso cola né você tem que ir lá na casa do cliente ver essa parede né gente é café com leite a gente tá batendo nessa tecla aqui porque a gente tá vendo muita lambança e pra gente lambança a gente não tá vendo lambança de aluno não né Eduardo a gente tá vendo lambança de nego das antigas né de nego feira e de nego das antigas a gente caraca meu irmão como é que esse cara faz isso né pô tem cara de 15 anos de trabalho o cara colocou uma pétala na casa do amigo meu horrível o cara falou assim caraca eu falei 15 anos de trabalho mas enfim eu sou né eu sou um curioso mas vamos que vamos ô Dudu diga deixa eu te perguntar uma coisa aqui você você quando você vai fazer a instalação de placa tu tá usando máscara qual o material que tu usa pra ou não a gente sabe que a gente relaxa com isso né mas tu usa máscara né ô Flávio é assim né os EPIs assim eles são necessários né pra você fazer qualquer tipo de de trabalho ainda mais nessa área que é de construção né decoração porque a gente trabalha com muito material por exemplo você tem que levar um óculos de proteção que você vai picotar a parede entendeu sai aquelas aquelas fagulhas da parede e com certeza uma hora vai bater na sua vista então a gente usa sim né na hora de picotar a gente usa o óculos de proteção às vezes né quando você tá fazendo a pintura um protetor auricular você leva também só que assim quando eu tô numa obra que eu tô sozinho eu relaxo mas quando eu tô na casa de algum cliente que tem algum cliente próximo né eu uso sim eu não deixo de usar máscara eu uso o protetor em caso da pintura o óculos de proteção a gente a gente tem que se cuidar né Flávio porque não é só simplesmente chegar lá e fazer o serviço e agora com essa situação da pandemia também você pergunta o cliente né você leva um álcool em gel pra você fazer higienização evita também conversa com o cliente pra não ficar no mesmo cômodo que você às vezes acaba ficando no mesmo cômodo que o cliente né às vezes o cliente curioso vai lá quando eu tô sozinho no cômodo eu tiro a máscara mas quando o cliente chega eu coloco entendeu eu não fico a gente tem que ter esse se atentar a esses cuidados entendeu pra não né com relação na pandemia com relação até até o acidente de trabalho propriamente dito né a gente mexe com gesso cola quando você vai jogar o gesso cola na água sobra aquele pó você inala aquilo se você não tiver uma máscara não tiver é é um material pra você se proteger é um pouco complicado não adianta você arrebentar ganhar dinheiro conseguir pagar suas contas e depois ter que pagar um hospital aí um tratamento aí por conta de produto químico que tá inalando então né um problema visual com relação a a picotar a parede porque sai às vezes cai pedaço de reboco você vai lixar uma parede que tá no reboco é aquela areiazinha aquele pozinho que cai então enfim a gente a gente a gente a gente a gente coloca na nossa caixa de de material de ferramenta tem isso tudo tem máscara tem óculos tem protetor auricular entendeu a gente não pode facilitar se o gesso cola cai no olho hein Dudu exatamente é rapaz já cai no meu olho o gesso cola arde viu pois é porque da hora né o Flávio que você tá fazendo a instalação na parte de cima geralmente eu que sou um pouco mais alto eu não subo o corpo todo eu fico mais ou menos embaixo pra poder o braço fazer aquela movimentação então às vezes eu fico um pouco abaixo do nível que eu tô em cima pode cair alguma coisa então assim a gente tem que realmente se proteger cara não tem isso aí não tem muito segredo aí também não precisa nem a gente falar aqui em casa quando a gente tá fabricando cara eu não usava eu tô usando direto agora a máscara pra poder né porque na hora que você faz a mistura do gesso gesso e cimento ou só o gesso quando você coloca sobe aquele pó conforme você coloca e não tem jeito cara a tinta também né como a gente trabalha como um verizador ele também tem que ter os EPIs corretos né mas o olho o olho principalmente tem que proteger tá gente tem um seguidor aí que tá pedindo pra você falar sobre aquela aquela tinta que você usou na placa lá eu vou falar eu vou eu vou falar agora o nosso amigo Sérgio fez uma pergunta aqui eu vou responder por mim tá e depois se alguém aí quiser concordar ou discordar fica à vontade né o Eduardo a Vânia e o Dixon ele perguntou se o seguinte se você vai na casa do cliente e faz uma instalação numa parede ruim você não coloca em risco tua reputação o que que eu penso existe duas existe né dois tipos de situações primeiro quando você sabe que a mulher do cara é caroço e eu tô te falando tipo assim porque eu sou um cara que eu não esquento com nada então se eu sei que minha parede tá horrível e o cara vai ter dificuldade o cara me fala assim Flávio a sua parede tá horrível né eu vou ter muita dificuldade e eu falar pro cara assim ó você pode botar meu amigo não tem problema eu tô vendo que tá ruim eu tenho que sustentar minha família né eu vou botar mas o cara tá sabendo que tá horrível eu não vejo nesse caso eu Flávio né que eu vou colocar minha profissão em jogo por quê? porque eu vou tirar a foto daquilo ali eu vou guardar se o Diego me falar eu vou falar ó ele falou que a parede tava ruim mas a gente sabe que às vezes se a mulher não tiver presente né quando você falar pro seu cliente você chama a mulher dele porque se a mulher dele não tiver presente e vê isso torto ela vai né descascar você eu Flávio né eu faria mas passando pra ele toda a situação eu conheço gente que nem mete a mão tá se a parede tiver ruim o cara nem mete a mão então vou perguntar pro Dixon e pro Eduardo Dixon se a parede tiver ruim você vê que vai dar dor de cabeça você mete a mão? é o que eu acabei de falar né Flávio foi o que aconteceu comigo né eu deixei bem claro inclusive sobre o que você falou de tirar fotos eu tenho eu tenho no meu arquivo aqui depois eu vou te mandar pra você ver que eu fiz vídeo e fotos na parede com a régua mostrando a situação da parede entendeu e só resumindo a sua pergunta eu fiz entendeu por minha conta em risco avisei mostrei a situação da parede fui como é que se diz solicitado que fizesse o serviço e fiz entendeu como você falou eu tenho minha família pra sustentar eu tenho minhas contas pra pagar então assim o cliente tava ciente da situação da parede falou que não pode fazer beleza a gente vai e faz infelizmente entendeu e tirar fotos fazer vídeos imagens porque se acontecer da pessoa pegar e colocar lá na tua rede social falar assim ah o serviço do Dixon ficou uma merda porque olha aqui como é que ficou aí eu vou lá e eu tenho o meu recurso entendeu de poder me defender vou lá e coloco a foto mostro e falo tudo que aconteceu e acabou aí o meu meu discurso né vamos dizer assim tem um argumento e você Dudu você já desmontou a parede aí que eu soube você bota ou não ah Flávio sinceramente eu fui uma vez aí numa casa a gente também tava bem no comecinho a moça me chamou lá a cliente me chamou domingo domingão oito horas da manhã você pode vir aqui em casa a gente animar falei eu vou eu tô indo e saí de casa domingão tomei banho passei fui lá na casa dela cheguei na casa dela só Jesus eu vi a parede a parede a gente costuma falar gestante né tem gestante de uma semana a dela já tava com nove meses já dava até pra ver o pé do bebezinho saindo de tão barriguda que tava e cara foi por pouco que eu não que eu não entrei nessa aí eu fui cheguei em casa falei com a Vânia e eu levei a régua a gente tem um nível aqui de um metro né eu levei ele e falei pra ela falei assim sei lá o que você acha a gente coloca ela falou assim ah não mexe com isso não eu Flávio sinceramente eu pulo fora eu também agora há pouco tempo um rapaz me chamou saí daqui rodei uns 5km até a casa dele cheguei lá e o cara falou pô eu tenho 3 paredes aqui pra colocar gesso aí você opa 3 paredes você já começa a pensar onde? na cifra né quando eu cheguei na casa dele tudo que você puder sim não falo isso com deboche tá pessoal pelo amor de Deus é só atitude de conhecimento cheguei na casa dele Flávio tudo que não pode ter numa parede pra aplicar o 3D na dele tinha tinha rachadura tinha infiltração não tinha nível entendeu tinha umidade era uma casa antiga e o rapaz tava reformando ele também por falta de conhecimento ele foi achou que o 3D fosse mascarar aquilo tudo eu virei pra ele e falei assim olha infelizmente eu não tenho como mexer nessa parede você vai ter que acertar você vai ter que tratar essa parede toda eu já vi que tem uma infiltração ali você vai ter que tirar você vai ter que descobrir essa infiltração nem é realmente a caixa d'água tá vazando então assim se fosse qualquer outra pessoa com algum distúrbio mental e pensando só visando lucro com certeza colocaria porque a parede dele até caberia mas eu falei na hora falei infelizmente cara se eu fizer um serviço aqui não vai ficar legal entendeu eu conversei com ele na boa e ele aceitou eu vou mandar arrumar primeiro então as paredes e eu vou te procurar então assim eu acho que isso tudo como o Dixon falou aí é ir à casa do cliente muitos gostam de mandar foto aí eu te mando a foto ah são 10 metros de parede e você pega vai lá a gente a vaninha sempre dá um ela dá um migué ela fala assim ah vou fazer o seguinte não beleza só eu vou pedir meu marido para dar um purinho na sua casa para ele conferir a medida dar uma analisada na parede é assim que você tem que fazer o cliente te ligar às vezes pode estar até mal intencionado você produz chega lá a parede está com um problema ele acha que você vai poder resolver chega na hora que você não consegue vai te dar dor de cabeça então o que você faz aí ela sempre quando atende ah mas eu vou pedir meu esposo para dar um pulinho aí ele vai fazer vai conferir direitinho se a parede está ok se precisa fazer algum tipo de tratamento que muitos falam quando a gente aperta um pouquinho Flávio fala assim ah só a parede tem infiltração ah ah não entendeu já dá uma gaguejada fala assim ah não tem um mas resolveu quando fala assim aí mesmo que eu vou para ver eu não faço a gente prefere não pegar o serviço a gente prefere não fabricar porque de repente botar o nosso nome da roda não ficar legal entendeu e ter dor de cabeça futura como eu falei aqui já tem dois anos para a gente acabar entregando isso aqui para o cliente vocês até me desculpem mas olha isso aqui olha isso eita está vendo aí essa parede de uma cliente está dando para ver a barriga? dá aqui porque dá para ver o bico da placa pois é e tinha um recorte olha isso gente não dá para ver não espera aí deixa eu ver se eu consigo ver o que ele fez para o pessoal enquanto a Vânia mostra ali era o seguinte é a placa pétala ele tinha que ter feito o corte no ângulo de 45 graus para poder unir as placas no canto no final dessa parede que ela mostrou tinha um tinha um ele fizeram um um anexo da parede vamos dizer assim tinha um murinho na parede ele chegou até ali do outro lado da parede ele colocou o 3D ele não encostou deixou afastado ele deixou uma faixa de um palmo mais ou menos de distância de uma placa para a outra e o que aconteceu olha lá como é que ficou o azul a junta não casa não é a junta não casa porque lá embaixo tem um muro é doideira entendeu então assim isso aqui é uma parede que está totalmente ruim tadinha a pessoa até entrou em contato com a gente pedindo para a gente auxiliar e eu falei com ela infelizmente o gesso aí na sua parede só um pedreiro para rebocar de novo para alinhar tem mofo tem filtração está horrível entendeu até oferecia uma ajuda com um cimento queimado um outro tipo de material para a gente estar podendo fazer lá mas ela queria porque queria as plaquinhas 3D e inclusive quem fez não terminou foi embora e ela está ligando para cobrar e ele fala eu não vou voltar para terminar você joga a parede no chão e faz o que você quiser então assim esse tipo de coisa gente o dinheiro não é tudo nessa vida não e a gente tem que dar o valor ao dinheiro dos nossos clientes como a gente também tem que dar o valor ao nosso trabalho entendeu não é fazer leilão das nossas peças não é fazer leilão do nosso trabalho a gente já teve cliente aqui que falou assim nossa você cobre isso tudo só para instalar ninguém tem noção do que é só instalar entendeu a gente leva tempo a gente faz com muito cuidado com muito zelo né então assim dar valor ao dinheiro do cliente é o nosso trabalho também é isso aí gente para quem quer participar do curso a gente só precisa que você nos ajude o chat está na descrição até meia noite aí na descrição tá só clicar no chat já vai direto para o curso eu só preciso que você me ajude seguir o canal do Dixo aí se inscreve lá comenta no vídeo dele eu vi você na live você estava bonito né segue o canal VD Diário de Ideia e segue o Ela No Que Se Faz tá segue esses três canais tá tudo na descrição os canais todos o Instagram nós colocamos o Instagram aí né do Ela No Que Se Faz para que você clique lá e tire a sua dúvida tá porque aqui no YouTube é muita pergunta e fica difícil para a gente então você vai lá no Instagram Ela No Que Se Faz já aproveita se inscreve e deixa lá na última foto dela comenta ô Carla isso né eu posso fazer isso que a minha esposa vai responder tudo que ela está sinistra o cara me perguntou relativo a tinta gente deixa eu te falar tinta litoral e campo o cara me falou hoje ai mas essa tinta é caro 380 vou falar para você o que é caro caro a mesma empresa a outra empresa que vende essa tinta custa 900 reais tá e aí qual que é mais caro isso é uma tinta hidrofugada uma tinta emborrachada super lavável e alto poder de cobertura gente se falar para mim que está caro 380 para uma qualidade dessa não se você vê na concorrência é quase 900 reais mas você é parceria da masa sim mas já falei para vocês a masa dificilmente eu posso falar que é impossivelmente você vai achar algo no segmento da masa de outra empresa que seja preço melhor não tem como o cimento que é mais da masa é 55 reais 55 reais vocês estão brincando e é top e é top eu vou te dar uma dica muito legal para vocês aqui relativo a parede com umidade vou passar para o Dix e para o Eduardo lá fora é muito usado a famosa meia parede a parede com roda meio o que o cliente pode fazer a ripado ela senta ela senta muito do meio para cima você já viu a parede da ripado do meio para cima já viram Dudu já viu do meio para cima já viu Dixon do meio para cima é é muito usado lá fora você faz você faz você faz roda meio é do meio para cima ripado e embaixo se a pessoa tiver umidade na parede melzinho na chupeta você faz um tratamento gente você mesmo faz um tratamento cobra por isso raspa a parede da pessoa compra um produto de impermeabilização passa ali vocês tem que aprender isso quem trabalha com gesso faz isso então imagina só uma parede meia ripada para cima que fica top você faz um tratamento ganhou dinheiro para fazer o tratamento aplica um cimento queimado né Vânia do meio para baixo vocês vão ter uma parede casa de novela então é aí que eu falo para vocês quem trabalha com gesso hoje faz efeito decorativo a Vânia já está lá atrás já fez o cimento queimado dela o Eduardo já está aprendendo a fazer efeito madeira então é que eu te falei aprender a pintar a parede às vezes o cliente bota bota ali uma placa de gesso ele está botando o Dixon ele botou a placa de gesso numa parede da sala ele vai deixar as outras paredes sem pintar Dixon ele vai pagar para pintar não vai? lógico com certeza aí você vai eu também pinto essa parede enquanto você me cobra gente mete o rolo lá aprende um pouquinho sobre pintura faz uma decoração top Flávio que fica que combina vem na minha cabeça agora não sei se alguém que não concordar comigo me fala com a ripada dessa parede que você está falando do meio para cima eu estava imaginando aqui agora a ripada pintada de branco do meio para baixo você decorar ela com aquela decoração fujê você já viu do meio para baixo você coloca um fujê dourado imagina aquilo é top eu estou falando do cimento queimado que é mais cafezinho com leite mas você pode fazer do meio para baixo várias coisas até peijam pintar mas eu estou te falando porque porque as vezes se você pegar uma parede com umidade ascendente que é de baixo a umidade ascendente ela vai até um metro mais ou menos gente raspa a parede da pessoa passa aí um produto para impermeabilização gente eu estou com minha parede aqui já vai passar de dois anos e meio a minha placa até hoje não estourou nenhuma nós fizemos o trabalho minha esposa fez colocamos placa por cima estamos confiando não na placa que a placa ela vai absorver a umidade quando bater mas a gente está confiando no que? no produto que nós usamos se isso aqui daqui a três quatro anos estourar eu vou ali de novo ranco a placa eu tenho a forma ranco a placa ela é fácil de novo vale a pena é melhor do que você gastar milhões de dinheiro e daqui a quatro cinco anos voltar e você ficar frustrado então né ah isso não tem jeito não Flávio não mas dá para fazer paliativo e você que é geseiro aprende a fazer o problema é que vocês estão muito canalizados só no gesso eu já falei quem trabalha com gesso tem que saber iluminação eu ia falar isso agora a gente que é geseiro vira tudo é eletricista é geseiro aí o cliente pega uma parede deixa eu te fazer uma pergunta aproveitar que você está falando dessa tinta da masa litoral e campo é uma dúvida que foi até uma seguidora nossa e ela me perguntou entendeu mas eu falei olha hoje a gente vai fazer uma live bem bacana com o Flávio eu não estou conseguindo ver aqui se ela está não estou conseguindo ver os comentários se ela está presente mas ela já é seguidora há bastante tempo dos canais aí eu acredito que eu tenho certeza que ela vai na melhor ela vai assistir mas me responde você porque também é uma dúvida que eu tenho é área externa ripado na área externa ok fez aquela parte aquele acabamento fez a instalação bacana fez a calafetou tudo com a massa acrílica minha pergunta que foi a pergunta dela é o seguinte para você pintar essa ripado na área externa com a tinta litoral campo essa tinta da massa que a gente já falou que ela é top das galáxias qual seria o tratamento antes de aplicar a tinta é o mesmo tratamento fundo preparador como que funcionaria isso aí então é o mesmo tratamento fundo preparador a gente até é se você for aprenda uma coisa se você for comprar o fundo preparador mas você sabe que tem uma tinta tinta branca que já vem com fundo preparador vamos optar pela tinta por quê? porque além dela fazer o papel do fundo ela já vai dar uma sobrecamada branco para você gastar pouquinho da tinta branca que é uma tinta seria mais cara ok então entre fundo preparador e uma tinta direto para gesso então você opte pela tinta direto para gesso isso foi uma coisa que a gente aprendeu mas se não tiver você usa o fundo preparador ponto ponto dois Flávio eu preciso hidrofugar a minha placa se eu vou pintar com a tinta hidrofugada não realmente não precisa mas eu nunca na minha vida se eu fosse vender para o meu cliente é o que eu falo para vocês ofereça a placa hidrofugada se ele não quiser pagar pela hidrofugada você fala para ele então a gente faz só a pintura vai funcionar sim mas exige mais cuidado são três demãos o rejuste tem que estar perfeito aquela afetação agora imagina só tem três pessoas aqui na sala e tem 60 pessoas no chat imagina só você fazer uma placa hidrofugada que já vai te dar 90% de impermeabilização e depois usar essa tinta litoral e campo gente vocês tem uma placa top para toda a vida então é o que eu falo exagerar principalmente para você que vai oferecer para o cliente é demais nunca é demais mas o problema está sendo esse que você vai oferecer para o cliente e às vezes para ganhar o cliente você vem com coisa fácil não só compra a tinta resolve não falar para o cliente você quer botar na área externa então vou te aconselhar vamos fazer uma placa hidrofugada quanto que é Dudu quanto que é vamos usar um hidrofugante que vai me dar uma garantia de 90% e agora a gente vai usar uma tinta hidrofugada que vai me dar mil por cento eu estou te afirmando que você não vai ter dor de cabeça aí eu também estou falando como o Flávio hoje que faz teste não vai te dar dor de cabeça mas relativo que você falou tem que usar o fundo mas hoje a gente está optando por quê? a tinta que já vem com fundo você entendeu por quê porque ela já vai me dar uma camada já do branco e ela tem uma ancoragem tão boa quanto a ancoragem do fundo preparador porque é uma tinta preparada entendeu? Agora concluindo ela dispensa ela vai dispensar no caso resina verniz essa tinta litoral eu dispenso isso tudo tudo só a tinta ela já é suficiente cara a tinta é muito boa a tinta eu estava evitando falar emborrachada ela vem com a película de borracha mas eu li a tinta além de ser uma tinta hidrofugada ela também a gente pode chamar de tinta emborrachada então ela está dentro daquela classificação nas minhas lives antigas quem acompanha que eu sempre falei dessa tinta quem acompanha quem acompanha sabe que eu sempre falei dela mas eu nunca tive ela na mão porque eu nunca tive ela na mão eu nunca comprei uma tinta de 380 reais um balde de 18 litros que vai me fazer de 200 a 250 metros quadrados Flávio é caro se você for pensar nas grandes marcas né Dudu você sabe que tem tinta o nosso amigo sabe disso o Dudu tem tinta aí que chega a 1.200 reais existe uma tinta na cor pêssego e tem um tal de vermelho que eu esqueci o nome que a lata é 1.200 reais você tem uma tinta no sistema tintométrico que você pode pedir a cor que você quiser por 380 reais você acha que está caro Dudu? é isso é isso cara sem contar como eu já falei Flávio a gente já usou aqui nós usamos uma tinta aqui da marca para mudar a cor da nossa casa e a gente não teve dor de cabeça e a gente sabe que o valor dessa tinta que nós compramos era 1 terço do valor da concorrente e eu falo para você aqui vocês estão vendo minha parede aqui ela está branco gelo essa parede era marfim ela era quase da cor da minha camisa e com duas eu falei 3 numa live mas foi com duas que a Vaninha lembrou a gente conseguiu mudar a cor dessa parede se essa que a gente usou para cá se deu resultado você imagina uma melhor e por um preço porque o custo-benefício ele é muito importante cara e se ela te proporciona tudo isso que uma outra também te proporciona porque não você dá uma força para uma empresa brasileira que faz tudo aqui então a gente tem que dar a gente tem que falar o que é verdade cara não tem como você o Flávio já usou dela aí você já fez algum trabalho com a Litoral e Campo então assim você já mostrou para todo mundo que é possível trabalhar com ela porque ela tem qualidade então não tem nem questionamento com relação ao preço eu compraria sem medo de errar Flávio só para o nosso seguidor entender aqui agora então vamos lá Flávio eu quero botar na fachada do meu muro lá fora eu quero colocar e revestir a frente do meu muro todinha com a ripada tá aqui a Litoral e Campo tô seguro? tá seguro tá seguro agora que eu te falei vamos frisar de novo se tiver a possibilidade de comprar um hidrofugante que custa 150 reais aí tu lacra é o que eu quero dizer mas se você fizer um trabalho com a Litoral e Campo vai funcionar só que vocês vão entender o seguinte todo mundo aqui é inteligente vamos lá aonde eu moro passa muito caminhão aonde eu moro passa muito caminhão de obra é trator toda hora vocês sabem o que é vibração de terreno não sabe? então vamos lá se você ela tem a película emborrachada ela não vai estourar ok? mas vamos fazer de conta que você que você né colocou a sua placa né e ela deu uma microfissura né numa placa né e ela deu né você não enxerga olho nu né quem entende o que eu tô falando sabe né microfissura se sua placa tiver hidrofugada o que que vai acontecer mesmo com a microfissura ela não vai sentir entendeu? porque a tinta né ela tem a película de borracha então ela tem elasticidade ok mas se ela dilatar ali na lateral né aonde entra o rejunte né que é a última placa entendeu? pode acontecer e essa água pode entrar ali por trás por quê? porque a massa acrílica ela não faz essa função né de dilatação né a massa acrílica ela vai trincar então eu sempre vou né dar prioridade ao que ao que é de melhor é eu pintei gente sabe o que eu tô fazendo? eu tô desmontando meio ripado na piscina só pra fazer com a tinta litoral e campo pra trazer pra teste então pra vocês entenderem eu vou mostrar pra vocês como que tá minha placa na piscina totalmente perfeita né mas eu vou bater no ao vivo pra que você veja como que tá a placa hoje pintada né na área externa feita de cimento mas a gente vai usar litoral e campo então pra lembrar vocês de novo é uma tinta né que é hidrofugante tem camada de borracha né ela é super lavável não dá mofo né ela tem tudo isso dentro dela é uma tinta muito boa e tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês que é muito importante é quando você vai fazer uma fachada né o Dixo pode concordar comigo ou não né e o Eduardo quando você vai fazer pra você uma fachada e você não quer comprar pulverizador gente fachada se você trabalhar bem com pincel é eu fiz a minha aqui né minha trapézia ficou legal agora claro que dentro da sua casa né Dixo na sala né num ambiente legal tem que ser pulverizador porque vai marcar agora se você bota na sua fachada né com uma marquinha de pincel eu tô sendo legal com você é claro que a prioridade é um pulverizador mas por que eu tô te falando isso porque você pode falar assim poxa Flávio eu não tenho pulverizador eu consigo pintar no pincel consegue né é pra fachada eu pintei meu ripado lá fora com pincel e tá em perfeito estado né eu fiz uma pintura antes de ontem no pincel Flávio não sei se você viu uma placa na cor preta não ficou marca de pincel bem pouca coisa então é mas o que eu tô te falando fica pouca coisa mas por que eu tô te falando isso é claro que a prioridade é pulverizador mas às vezes você pode ficar desanimado né Eduardo porque não tem pulverizador faz um trabalhinho com pincel né nós pintamos aqui essa tinta cara ela é boa até nisso porque ela tem tanto polímero nela que quando você passa o pincel né e ela seca ela tipo retrai né e ela fica lisinha né fica muito pouca marca de pincel tá mas dá pra você trabalhar tá quer fazer alguma pergunta Mânia é o José Nildo já pediu pro Dixon perguntar pra você um monte de vezes e agora eu vi aqui é Dixon pergunta isso pro Flávio se ele tem conhecimento de aditivos para cimentos secarem mais rápido acho que é isso tá eu posso falar eu posso falar isso com muita propriedade cara acho que não tem nada que você vem me perguntar que eu não saiba existe um produto né existe aqui onde a gente mora vende placas cimentícias e vende aquelas 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 paredes de 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 fachada sabe que é de concreto então aqui o cara que faz isso ele né é conhecido meu inclusive um dos caras que trabalham lá foi um cara que nós fizemos o projeto aqui se faz né é aqui se faz é que é o projeto que a gente fez a reforma na casa de um cara que trabalha lá é toda a placa de cimento é tudo de cimento produzido por essas empresas por que que é tão caro porque eles botam né tipo assim bactericida né é endurece mais rápido é é muito cuidado por isso que é muito caro esse produto gente é muito caro ele endurece mais rápido né e ele também né é mantém sua placa sem dar fungo né sua placa de cimento e tem mais uma coisa que eles usam que a gente não sabe eles tem um desmoldante então é diferente da gente né o desmoldante dele é coisa de profissional então pra você entender não vende nem pote Dudu né o Dixon não vende nem pote como é que vende vende tonéis né tonéis de 25 entendeu então é um produto que é vendido realmente pra fábrica de peça cimentícia mas tem dois produtos aí né que você pode comprar que vai endurecer um é conhecido como é um produto da Sica eu esqueci o nome dele agora né é pra endurecer esse produto da Sica pra você entender ele é tão forte que se você pegar uma caixa d'água vazando de cimento e você botar na luva né com cimento você segura com dois minutos você pode soltar ele veda o vazamento na caixa d'água tá eu esqueci o nome mas você pode colocar aí no Google que vai aparecer então existe ele vende um litro custa 28 reais tá um litrinho tá 28 reais tá e você faz a placa de cimento mais rápido tá e relativa a desmoldante é você pode usar o famoso sabão de coco né com óleo diesel algumas pessoas fazem isso você coloca dentro de uma garrafa de um pote você coloca uma barra de sabão de coco tá e você coloca um litro de óleo diesel tá ele vai derreter com uma semana vai criar aquela gosminha tá e você vai usar as peças cimentícias profissionais tá é muito mais difícil do que a placa de gesso e outra coisa que a gente faz aí né a gente tem nossa amiga Maria da Luz ela tá aí né ela é uma pessoa fera nesse segmento eu acho que ela não tem mesa vibratória né Maria da Luz mas eu vi que ela bate bastante tá um dos erros pra quem faz placa de cimento e areia é isso também tá você tem que vibrar bastante porque senão sai com a falinha Flávio saiu com falinha vou jogar fora não né você pode usar uma natinha de cimento aí no pincel entendeu dá pra você fazer reparo tá mas eu não gosto de fazer a placa de cimento e areia mas vende produto sim agora se você quiser comprar os produtos profissionais tem um cara eu acho que o nome dele é Hélio é o melhor cara do Brasil pra vender esses produtos tá se eu tiver o telefone eu boto aqui ele vende esse produto mesmo tá só que ele não vende tipo assim fracionado meu Dixon ele vende eu acho que são tonés com 25 litros tá bom top ó Flávio olha aqui é outra coisa também né que o pessoal tá com muita dúvida aí é com relação a placa sementícia a gente vê que muitas perguntas aí que o pessoal faz aí no no chat aí é com relação a sementícia o pessoal quer realmente botar ela na área externa o pessoal quer fazer uma placa mais forte e o pessoal tá fazendo ela até que seja pra área interna eles tão tentando fazer ela sementícia então eu queria deixar claro eu queria que você e o Dixon né não sei se o Dixon faz essa parte de sementícia a Vaninha tá aí também ela saca pra caramba então o que que acontece o pessoal tá pecando o pessoal tá querendo fazer uma ripada de 1 por 50 a gente já sabe a gente já sabe a quantidade de gesso e ela no gesso ela já leva uma quantidade absurda a gente já mostrou em lives aí o Flávio já fez ela ao vivo porque ele divide em duas etapas pra tá fazendo isso no gesso então a gente quer passar pra vocês pessoal que a peça é sementícia a gente tem que ter muito cuidado pra tá fabricando a peça sementícia antes nós já tentamos né Flávio fazer ela 50 por 50 não é aconselhável porque tem que ter muita técnica pra fazer a gente sempre recomenda fazer ela no 70 a 30 ou 80 a 20 em alguns casos então teve uma seguidora que tentou fazer com gesso de revestimento e usando o CP2 Flávio ela nem conseguiu virar o gesso na forma ela me mandou foto houve desperdício e a gente está sempre falando pro pessoal tomar cuidado aí eu fui tentei orientar de uma maneira mais tranquila fazendo um equilíbrio com relação a essa parte do gesso e cimento e eu falei pra ela olha se você não realmente não conseguir você vai ter que trocar o cimento porque ela está usando o CP2 então a gente sabe que o CP2 ele é de secagem um pouco mais rápida eu falei pra ela eu e a Vaninha aqui nós perdemos muito material pra tentar fazer a Vaninha ligou pra Carla e a Carla a gente vocês lembram que a gente ficou aqui perdido sem saber o que fazer a gente encontrou o caminho das pedras fazendo ela no 7030 usando cimento CP3 queria que você fizesse um feedback com o pessoal com a experiência das peças cimentícias dá um toque no pessoal como é que funciona pro pessoal poder ficar ligado e não ter esse desperdício porque hoje em dia a gente não pode perder dinheiro não hoje em dia é tão fácil de aprender eu queria falar aqui agora tem uma senha eu vou até brincar aqui agora pra galera que quiser aprender tudo tudo sobre gesso entendeu a senha é só você no youtube colocar que se faz aqui não paga e vai procurar o que você quer aprender é a senha é essa que se faz aqui não paga vai aparecer no youtube você coloca gesso cimentício vai aparecer lá vai ter um cara lá Flávio ensinando entendeu eu quero aprender hidrofugar a placa vai lá que se faz aqui não paga ensina tudo cara não tem erro só aprende se não quiser quem me vê hoje trabalhando com gesso 3D pensei que eu fiz um curso ou trabalhei em alguma empresa não eu aprendi no canal do Flávio e hoje estou trabalhando está dando tudo certo é isso aí hoje a gente evoluiu muito no gesso a gente fez bastante gente eu fiz placa com areia eu já fiz placa com argamassa tem vídeo meu gente de dois anos e meias atrás eu fazendo placa com argamassa eu nem sabia que existia mandei até um print a forma era caseira é a Vânia estava comentando até nesse vídeo até mandei o print para ela que Vânia já estava aqui na época eu fiz todo tipo de placa está arriscado ela falar dia, hora e local e quando você fez isso é muito mas que eu estava lá grudadinha eu já usei Eagle Flex já usei Hypermoo já usei inclusive o seu Antônio nosso vizinho está perguntando Flávio o que você acha da placa 3D deve ser fabricada com Mazatop é nosso vizinho um abraço você sabe o que o Mazatop faz porque o seu chuveirão foi feito com o que? com Mazatop então é um produto muito bom a única coisa que eu vou te dizer é que existe produto para hidrofugar a gente adaptou funcionou eu tenho aqui em casa no meu chuveirão eu vou estourar lá na minha piscina eu vou arrebentar minha placa eu fiz uma placa com hidrofugante bloco gesso e fiz com Mazatop os dois estão lá perfeito eu vou meter o machado lá no ao vivo para que vocês vejam como está a placa por dentro para vocês entenderem mas o Mazatop não foi produzido para isso mas funcionou inclusive o chuveirão do nosso amigo eu fiz aí do nosso amigo Eduardo e o meu tijolinho um lado é bloco gesso e um lado é Mazatop está em perfeito estado é muito bom cara mas não é um produto para isso o produto para isso é o hidrofugante entre você comprar preste atenção o Mazatop e o hidrofugante bloco gesso eu vou falar para você comprar o bloco gesso porque vai sair mais barato e você faz mais de 300 kg de gesso com aquele vidrinho então você vai usar um produto ideal só que não pode ser somente isso infelizmente você está adaptando o gesso para a área externa então você tem que caprichar na casa do Eduardo eu usei uma tinta normal e passei uma resina funcionou então eu não usei nem tinta hidrofugada nós fizemos lá o chuveirão com Mazatop pintamos com uma tinta lá qualquer não foi isso? e passamos uma resina em cima é então ontem mesmo eu lavei com aquela com aquela máquina de pressão mentira sério? sério mesmo? puro lavei mas não soltou nada aí tu está me zoando nada 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 soltou nada fala a verdade soltou soltou fala a verdade não soltou gente soltou eu lavei com a máquina de pressão caceta doida aí é coisa de louco aí ó eu ainda não me adaptei que eu sou mãe do youtube eu preciso gravar vídeo eu estava lavando o muro do corredor que está com muito lodo muito ruim estava lavando o muro chegou no chuveirão eu falei ah eu vou né quem sabe fui caraca não filmou isso não? você era para ter filmado isso cara soltou nada Flávio e olha que eu não passei eu não passei a resina ainda não passei tá do jeito que você deixou ali você passou o a resina pigmentada para dar o tom eu não fiz o friso ainda e não passei a resina não passei tu está me zoando sério cara é porque agora a luz não vai deixar você ver tem que passar a resina a resina está aí tá gente e está funcionando não eu sei é tempo gente é tempo essa aula virtual das crianças está deixando a mãe aqui enlouquecida a vida é mulher na massa está aí mandando oi para nós se der fera também segue o canal da Cida ela vai fazer live com a gente na próxima semana deixa eu falar uma coisa aqui para a gente finalizar o lance da placa cimentícia então hoje nós chegamos em qual conceito já falei para vocês para a área interna eu não troco por nenhuma todas as minhas placas tudo que eu tenho aqui eu uso cimento eu gosto eu acho que fica mais forte eu economizo no gesso e eu acelero o processo respeito se você não quiser show de bola segundo ponto então qual é hoje a medida correta é de 70 a 80 de gesso e 20% ou 30 de cimento por que que eu faço isso eu não sei como é que foi condicionado o teu cimento eu não sei se o cara que te vendeu está bem condicionado eu não sei se ele tem caroço se o cimento tiver caroço não usa porque não vai adiantar nada então o cimento bom você comprou lá o cimento está fininho você vai fazer essa mistura eu sempre faço se a placa dá 2 litros de água eu coloco 30% a mais da matéria eu misturo essa matéria antes então o que que eu faço eu pego 10 quilos de gesso e pego 3 quilos de cimento e faço uma matéria toda ali eu tenho 13 quilos da matéria então se eu tenho uma placa que tem 2 quilos de 2 litros de água eu vou fazer a matéria eu vou pegar 2 quilos e 900 da matéria pronta entenderam? entendeu? acabou eu sempre faço estourando mais um pouquinho por que que eu faço estourando? porque quando você vibra o cimento sobe um pouquinho da nata tá? essa nata você passa a régua e raspa a sua placa vai ficar totalmente forte se você não fizer estourando um pouquinho vai ficar aquela nata ali atrás né? você vai ter que passar um garfo pra tirar ou um serrotinho pra tirar essa nata então o que que eu já faço na medida né? eu deixo ela estourar um pouquinho 100 graminhas né? passo a régua quando eu faço a raspagem eu deixo a placa totalmente forte não cativo dor de cabeça é o que eu uso show de bola até aí relativo a outra pergunta que me fizeram né? se eu posso botar o bloco em gesso com placa de cimento e gesso não o bloco em gesso é só pra placa de gesso tá? não pode colocar cimento já fiz o teste né? funcionou mas não é aconselhável porque o químico falou que não é aconselhável então a gente vai respeitar a opinião do químico né? como também do Mazatop né Dudu? que o nosso amigo Anderson né? o químico da Mazatop falou que não é pra isso tá? gente acabou não tem dor de cabeça vou voltar agora mas se eu quiser fazer a placa sem cimento com hidrofugante pra área externa e pintar com litoral e campo essa é a placa correta pra você ganhar o seu dinheiro e você bater no peito e falar não vai me dar dor de cabeça você sabe aonde tá o maior erro Dixon? da placa na área externa? eu descobri né? no meu tempo de caminhada é a pressa que nós temos de fazer instalação e pintar esse é o erro a placa cimentícia ela só tem esse erro né? se você fizer ela e ficar desesperado pra pintar não esperar secar essa tinta né? ela vai descolar da placa com a vaporização da umidade que tá na placa de G3D entendeu? e ela vai soltar ela vai descolar a tinta da placa e como der a primeira chuva torrencial ela vai fazer buraco na tinta vai estourar e quando estourar acabou tá? show de bola? show uma hora e quarenta e um de live caceta hoje foi longe eu vou pedir a vocês essa live vai ficar guardada vou pedir a vocês meus amigos que me ajudam né? nós temos hoje essa família pra ajudar aí que é o VD Diário de Ideia se inscreve falta pouquinho pra dois mil pra você estar fácil né? e nós temos o canal do Dixon quantos inscritos tem lá Dixon? fala pro pessoal rapaz eu tinha 17 quando eu comecei a live aqui agora eu não tô sabendo não tem que dar uma olhada lá depois essa live vai ficar salva no decorrer das lives que a gente for fazendo você vai ganhando inscrito tá? só pra lembrar galera que por enquanto eu não tenho conteúdo no canal né? eu postei uns 3 vídeos lá de trabalho meu mas vamos começar a postar uns conteúdos ensinando alguns passam a parte de salão não, verdade vamos ajudar a galera também né? é tem que postar tá? e esse cara sabe é esse cara é fera tá? dá boa noite pessoal aí Dixon, agradece aí obrigado meu irmão por ter aceitado o meu convite imagina eu que agradecei grandemente eu quero agradecer aí o José Nil que compareceu na live né? que é o meu parceirão de trabalho quero agradecer também o Maurício que é o meu ajudante quem não sabe o Maurício é o meu ajudante ele tem 15 anos de idade galera mas já é um estalador eu aprendeu muito aí eu confio muito no trabalho dele trabalha comigo é Fransilene também quero mandar um abraço pra ela compareceu aqui na nossa live também a Tânia e agradecer a todo mundo aí em peso que compareceu o Nani Gêssi também que tá sempre presente agradecer a todos aí que tiveram presente na nossa live e tirar um pouco do seu tempo aí pra poder tá participando aí dessa aulinha um pouquinho curta de 1 hora e 42 minutos hein? hoje foi tá ótimo é isso aí hoje foi show de bola ó só pra passar pro Dudu a Francilene não é CP2 que tu usa não tá é CP3 tá o correto é CP3 tá e participa do curso ela falou que ela te deu errado é CP3 tá é não dá no mesmo é só ela diminuir o cimento dá pra fazer diminui o cimento Dudu dá boa noite pessoal aí se despede obrigado por ter aceitado o meu convite um beijo ô pessoal mais uma vez aí é sempre um prazer tá participando dessas lives aí porque como a gente sempre fala né a gente passando conteúdo a gente vai fixando a gente vai ganhando mais conhecimento e não tem como a gente errar ainda mais a gente que trabalha né a gente que trabalha com gesso a gente não pode a gente tem que estar sempre sempre atualizado sempre em evidência queria agradecer a todos aí dar parabéns ao Dix aí o cara é fera demais eu tô pensando em ir lá pra Brasília trabalhar com ele o cara é top e lá a gente vai rebentar e tamo junto mas vamos deixar o Vaninha se despedir ó demorou e né deixar pra Vaninha aí fazer as honras porque eu vou tô longe né vou precisar pegar uma condução pra ir embora e então vou deixar ela ela finalizar aí se inscreve aí no nosso canal pessoal dá um dá um like ativa o sininho aí que a gente tá vindo com bastante coisa bacana Vaninha tá arrebentando no no cimento queimado ela tá ó fera fica ligado no canal aí que vocês vão ver coisa boa e ela VL3D placas decorativas lá no Instagram dá uma forcinha pra gente lá um abraço aí pessoal show de bola fala aí ô pimentão pimentão eu ia usar a camisa vermelha que é a outra live eu botei a camisa vermelha nem pareceu que eu tava vermelha mas agora também não tá não ele falou que eu ia finalizar ele falou tudo eu vou repetir né gente se inscreve no canal vai dedicar de ideias no Instagram que eu nunca lembro o nome mas ele já falou tá bom Dixon eu quero o seu canal que eu vou te ajudar e vambora como se eu fosse a top né mas eu vou te ajudar tá meu amigo pode apostar é top é top Flávio mais uma vez valeu obrigada e tamo junto gente Nani o Sérgio da MRV brindes a Maria Nini Jaquelina gente beijo obrigada por tudo tamo junto Flávio só pode deixar passar a batida queria mandar um abraço pra Maria da Luz também a minha seguidora tá sempre presente isso aí ó obrigado a todos de vocês que participaram com a gente eu vou remover eu vou remover o Dixon o Eduardo eu vou sair pra Vanda finalizar e ficar vermelha tá Tial o Dixon vai passar hoje não olha aqui tchau gente calma é a vanda não eu vou sair olha lá gente já tá ficando passando mal Dudu Tial vou sair também olha gente olha gente que doideira olha que doideira é ela que vai finalizar Tial saiu rapaz ela correu cara medrosa rapaz essa mulher medrosa demais valeu gente um abraço fica na paz que Deus te abençoe não se esquece também de seguir o canal Ela que se faz minha esposa tá tirando onda tá e sábado a gente vai falar sobre o sorteio a Maza deu pra gente sortear cimento queimado e aço cortem tamo junto um abraço tchau tchau tchau